Olá, o Ministério da Saúde divulgou em Brasília os novos números do diabetes no país. Os dados fazem parte da pesquisa Vigitel, que coletou informações nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Veja como foi a apresentação dos números à imprensa. É uma honra e um prazer ter sido convocados para participar desse fórum multissetorial. Estamos muito entusiasmados em continuar com o nosso trabalho com essas iniciativas para prevenir e controlar as enfermidades não transmissíveis na nossa região. Eu não sei se os senhores têm alguma pergunta para dirigir da sociedade civil. Bom, talvez eu também poderei esclarecer que as organizações da sociedade civil na região estão compostas por diferentes ONGs, sociedades cientistas, associações de pacientes, associações de direitos humanos, fundações. E todos nós trabalhamos para oferecer assistência especializada para promover políticas públicas efetivas de saúde, com o fim de reduzir os fatores de risco e diminuir a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e controlá-las. Passada a palavra, neste momento, ao representante das empresas do setor privado, Daniel Curiat. Bom dia, meu nome é Daniel Curiat, trabalho para a Novartis. E, pois, o grupo do setor privado me pediu que eu pudesse representá-los. Ontem tivemos uma sessão de trabalho muito interessante, inclusive, onde nós discutimos como que o setor privado poderia colaborar com as iniciativas. Com essa iniciativa, nós estamos muito entusiasmados, nós reconhecemos plenamente o papel que nós desempenhamos para atender as necessidades da saúde da população, especialmente com relação à prevenção das doenças não transmissíveis. E também nós entendemos que essa questão é uma questão que deve ser enfrentada a partir de todos os atores da sociedade, não somente a partir do setor privado, mas também, obviamente, por parte do governo, também das organizações não governamentais, a academia, etc. De tal maneira que nós estamos muito entusiasmados para entrar nessa colaboração conjunta com todos os setores, para que possamos avançar na agenda que nós todos temos em comum, de melhorar a saúde da população de nossos países. Obrigada. Para a apresentação do capítulo do Vigitel, dos dados de diabetes, é convidada a senhora Débora Malta. Boa tarde a todos. Nós, então, preparamos os resultados do diabetes em relação ao Vigitel, para que pudéssemos compartilhar nesse momento do fórum e também com todas as delegações internacionais. Próximo slide, por favor. As doenças crônicas não transmissíveis, elas constituem um problema global e também um problema de grande magnitude do país. São responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil. Em função disso, todas as agendas e compromissos de governos estão se dando no sentido de nós definirmos, então, a prioridade de intervenção. O Brasil lançou, em setembro do ano passado, o plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que, enfim, estabelece um conjunto de metas para que nós possamos priorizar ações de promoção, de intervenção, de assistência, no sentido da redução dessas doenças e dos seus fatores de risco. Próximo. O diabetes é uma doença de grande magnitude. Ela compõe, então, esse conjunto das doenças crônicas não transmissíveis. As outras doenças seriam as cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas. O diabetes tem um grande impacto na morbe e na mortalidade e causa, então, também a fator de risco para outros desfechos, outros dagravos, doenças cardíacas, cérebrovasculares, doenças oculares, renais. E pode, então, levar também a uma série de incapacidades. Os principais fatores de risco são o excesso de peso, sedentarismo, tabagismo, além da alimentação inadequada. Gostaríamos, também, de destacar o envelhecimento progressivo da população, a transição demográfica, como um fator importante no aumento do diabetes na população em geral. Nós temos, então, aqui dados do país. O Vigitel mostrou 5,6%, mas esse é um problema global. Nós temos aqui os dados da Argentina, 9,6%, também trabalhando com a morbidade autorreferida. No Chile, 6,3%. Temos aqui, no Chile, uma diferença, porque esses dados foram aferidos, então, foram coletados dados laboratoriais. E, para os Estados Unidos, 8,7%. Provavelmente, até em função de uma distribuição etária diferente, maior prevalência de obesidade e excesso de peso nesses países. O Vigitel é realizado desde 2006, então, nós já temos uma série histórica com 6 anos de coleta contínua. Ele compõe o nosso sistema de vigilância e monitoramento das doenças crônicas não transmissíveis. E o objetivo é, exatamente, identificar esses fatores de risco para, em função disso, desenvolvermos políticas públicas de promoção e de prevenção. Nós trabalhamos, então, com a população adulta nas capitais, são adultos com 18 anos e mais, residentes em domicílios com telefone fixo. Essa é uma parceria que envolve o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde e o NUPENS, o Núcleo de Nutrição em Saúde da USP. Próximo. O nosso sistema trabalha, então, com 54 mil entrevistas que são realizadas ao longo, então, dos meses. Trabalhamos de janeiro a fevereiro. Nós temos uma aceitação muito grande. Iniciamos com 9,1% de recusa. Isso foi declinando anualmente. Estamos agora com 2,2%, então, que mostra que a população, ela tem uma boa receptividade nas respostas do Vigitel. Trabalhamos com, em torno de 90 questões e a duração de 9 minutos e meio o questionário. Próximo. Então, esses são os dados. Por sexo, 5,6% das pessoas referiram diagnóstico médico prévio de diabetes. Há uma distribuição diferente, segundo o sexo, então, os homens 5,2% e as mulheres 6%. Provavelmente, por maior oportunidade de acesso ao diagnóstico em mulheres, até por mais procura ao serviço de saúde. Próximo. Aqui, nós temos, então, a distribuição segundo a faixa etária. Então, se a média é de 5,6%, na primeira faixa de idade, 18 a 24 anos, isso, então, é de 0,6%, com aumento progressivo. 50 a 64 anos chega a 15,2%. E acima de 61, nós temos, então, 20%, 21,6%, ou seja, um quinto da população adulta refere a diabetes. Então, há bastante prevalente em população mais idosa. Próximo. Temos também uma diferença importante, estatisticamente significativa, segundo a escolaridade. Então, se a média é 5,6%, pessoas com 0 a 8 anos de escolaridade, isso sobe para 7,5% e com uma diferença estatisticamente significativa na população mais escolarizada. Com 12 anos ou mais, chega a 3,7%. Então, mostrando que mais anos de estudo acaba sendo um fator protetor, provavelmente por hábitos mais saudáveis. Próximo. Nós temos também uma distribuição diferente, segundo regiões, com maior diagnóstico médico, autorreferido de diabetes na região sudeste, menor na região centro-oeste, norte, 4% centro-oeste, 4,1% norte, na região sul, 4,3%. Próximo. Temos aqui também a distribuição segundo capitais. As capitais com maior prevalência de diabetes autorreferido, Fortaleza, Vitória, Porto Alegre e Rio de Janeiro. E as menores frequências em Palmas e Goiânia. Nós atribuímos isso tanto a acesso ao diagnóstico, como também diferentes estruturas etárias. Por exemplo, a população de Rio de Janeiro tem uma grande proporção de idosos e de Palmas nós temos uma população mais jovem. Por isso, com menos diagnóstico de diabetes. Próximo. Nós temos aqui a tendência, então, é um tempo curto, são seis anos, mas já podemos falar em tendências. E nós vimos, então, analisando, isso foi feito também com regressão, com pacote estatístico, e que mostra que nós tivemos, no período, um aumento progressivo do diagnóstico autorreferido de diabetes na população masculina. O que também pode significar maior procura, maior acesso a serviços. Na população feminina, nós tivemos uma oscilação, tivemos até, inicialmente, uma tendência de aumento, mas com oscilações no período e quando você olha o período como um todo, a tendência é de estabilidade. Então, em mulheres e na população em geral, nós concluímos que a tendência é de estabilidade no período. Claro que, com períodos mais longos de análise, podemos até chegar a outras conclusões. Mas o que os dados nos permitem dizer, nesse momento, que o diabetes cresceu na população masculina. Próximo. Temos aqui, também, em relação às internações, um aumento das internações no período, 131 mil internações para 148 mil. Os dados preliminares de 2011 falam de uma redução para, em torno de 145 mil internações, mas também são dados que precisamos analisar em relação à tendência com períodos mais longos. A média de permanência no hospital é em torno de seis dias. Próximo. Aqui, em relação ao valor das internações, o grande problema das doenças crônicas é que elas agregam sofrimentos, incapacidades e também custo cada vez maior para o sistema público. Tanto do ponto de vista de perda de produtividade e, no caso da saúde, nós temos gastos cada vez mais crescentes. Em relação aos diabetes, nós temos tido, com essas, em torno de 148 mil internações, um custo em torno de 88 milhões de reais por ano. Próximo. Bem, nós temos tido uma mortalidade por diabetes crescente. É importante destacar que, analisando séries históricas mais longas no primeiro período, uma série de 20 anos, nós tivemos um aumento mais importante. Agora, esse aumento da mortalidade, ele sofreu, reduziu o seu incremento, provavelmente também por melhora na assistência. Mas, ainda seguimos com uma tendência de aumento na mortalidade e a nossa meta, a meta do plano de enfrentamento das doenças crônicas, é a redução da mortalidade por diabetes, enfim, a inclusão em todos os pacientes com diabetes no tratamento, para que tenham qualidade de vida e a gente possa ter, enfim, também uma redução no futuro das internações e da mortalidade. Próximo. Gostaríamos também de destacar que o diabetes, ele está fortemente associado, é um fator de risco importante, o excesso de peso. O que pode explicar também, de alguma forma, essa manutenção do crescimento da tendência de diabetes, do crescimento em homens e o aumento do excesso de peso, que, enfim, já atinge quase metade da população. Próximo. E outra questão, a transição demográfica. O Brasil é um país que envelhece, envelhece de forma muito rápida. Então, aqui, as pirâmides etárias de 2000, de 2005, que está projetado para 2040 e 2045. Aqui, na base, nós temos a população jovem, aqui no ápice, a população de idosos. Então, o que se coloca é que, cada vez mais, nós teríamos esses ápices alargados. Então, com isso, a população, ela tende cada vez a viver mais, a ter a maior expectativa de vida e, também, com isso, um risco maior de ter doenças crônicas, dentre elas, o diabetes. Próximo. Bem, gostaríamos de destacar, dentre as iniciativas do Ministério da Saúde, o acesso ao medicamento, o programa Saúde Não Tem Preço, aqui tem farmácia popular. Nós tivemos, então, com essa medida da expansão dos medicamentos gratuitos, como insulina, hipoglicemiantes, no farmácia popular, Saúde Não Tem Preço, com a gratuidade dos medicamentos, a partir de março de 2011, nós aumentamos em mais de um milhão de usuários atendidos. Com isso, é mais pessoas sendo atendidas, mais tratamento ofertado e esperamos que isso tenha, no futuro, também, uma redução nesses indicadores, especialmente na redução na mortalidade e na internação e nas complicações. Próximo. Além disso, o Ministério da Saúde tem uma série de iniciativas em curso em relação às doenças crônicas. Como eu falei anteriormente, o plano de enfrentamento para as doenças crônicas estabelece um compromisso para a próxima década. Dentre o plano, nós, então, elegemos o programa Academia da Saúde como um programa fundamental para que ele possa garantir cada vez mais a expansão e o acesso de práticas de atividade física para o conjunto da população, inclusive para a população que é portadora de doenças crônicas. Serão 4 mil unidades que serão construídas nos próximos quatro anos. A semana do programa Saúde na Escola, esse ano, privilegiou o tema de obesidade infantil. Então, temos que prevenir doenças crônicas já na infância, até antes. Na verdade, intraútero, com a gestação. E esse programa Saúde na Escola, com essa intervenção, foram milhões de crianças que foram avaliadas em relação às medidas antropométricas. Temos cada vez mais trabalhado no sentido da expansão e da qualificação da atenção primária em saúde, para que o diagnóstico seja feito cada vez mais precoce e o acompanhamento dos portadores de doenças crônicas, dos portadores de diabéticos, seja feito também na atenção primária. Aqui também estão sendo divulgados diversos acordos que foram feitos com a indústria, acordos voluntários para redução do sal, que certamente isso trará grandes benefícios para a população brasileira. E, além do mais, a promulgação da lei em relação ao tabaco, estabelecendo ambientes livres, ampliando a taxação e também regulamentando na propaganda e nas advertências dos maços, expandindo o espaço de advertência. A Anvisa, recentemente também, proibiu os aditivos no tabaco. E todas essas medidas são fundamentais para que a gente possa, cada vez mais, cumprir as nossas metas de redução das doenças crônicas e melhora na qualidade de vida. Próximo é esse, eu acho que nem precisa, mas seria também para que vocês tivessem mais clareza em relação às diabetes, qual que é a proporção de internação. Aqui as doenças cardiovasculares, com uma tendência de declínio e as diabetes, com uma tendência de aumento, que foi maior no primeiro momento e agora mais estabilizado. É o que seria a quarta das doenças crônicas. Próximo, enfim, muito obrigada. Com a palavra, neste momento, o vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Escritório Regional para as Américas, da Organização Mundial da Saúde, John King Andros. Obrigada, senhor ministro, e também a cada um dos senhores, porque hoje é um dia de lançamento desse Fórum Pan-Americano para a prevenção de enfermidades crônicas. Então, acredito que os senhores têm uma grande oportunidade para passar as mensagens, essa mensagem para a comunidade, para melhorar a vida das pessoas do Brasil e também das comunidades de todas as Américas. Portanto, isso é algo impressionante para mim, inclusive, ver o número das pessoas aqui presentes e também ver a oportunidade que nós temos, que nós temos trabalhando juntos para enfrentar essa situação. Hoje nós temos uma situação muito enorme, um desafio incrível. Os senhores sabem que, historicamente, essa é a primeira vez que as doenças crônicas estão matando mais pessoas do que as doenças infecciosas. Nós sabemos que, a cada ano, 4 milhões de pessoas estão morrendo por ano, com 37% dessas mortes estão ocorrendo em pessoas com menos de 70 anos. Nós temos mais de 145 milhões de pessoas que estão fumando. Em alguns países, as meninas estão fumando mais do que os meninos na adolescência. Como adolescência, nós temos mais de 139 milhões de pessoas obesas. E o número está aumentando a cada ano. Nós temos 30% a 40% das pessoas que têm hipertensão. E isso tende a aumentar. E o custo associado a essa epidemia das doenças crônicas é enorme. Os senhores, alguns provavelmente, estão familiarizados com esse estudo que foi feito recentemente por pesquisadores da Universidade de Harvard, estimando o custo global nos próximos 20 anos, nos próximos 20 anos, o custo, se nós não fizermos nada, se nós mantivermos o status quo, o custo vai girar em torno dos 47 trilhões de dólares. Estou falando de trilhões aqui. Portanto, isso é enorme. E para nós, os países nas Américas, nós vamos gastar cada um bilhões e bilhões. Portanto, nós temos de fazer algo e começar a enfrentar esse desafio. Nós temos intervenções que podem funcionar muito bem. Por exemplo, na nossa região, se nós pudermos reduzir a prevalência de pessoas que fumam em 20% e reduzir o consumo médio de sal por pessoa em quase 15%. E se pudermos alcançar 60% das pessoas que já têm ou sofrem de enfermidades crônicas para fornecer medicamentos, por exemplo, medicamentos específicos para aqueles que têm hipertensão, mas assim poderemos salvar 3,4 milhões de pessoas nos próximos 10 anos. Portanto, para os senhores, para nós como parceiros, isso é algo que nós podemos fazer imediatamente. A diabetes é uma das quatro enfermidades, doenças que nós estamos aqui tratando. E se trata de uma prioridade do Brasil. Mas também existem outras prioridades por parte de todos os demais países, como as enfermidades relacionadas às enfermidades cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças outras. Bom, hoje é um dia especial. Gostaria de enfatizar, e isso se dá pelo lançamento desse fórum. Nós temos uma oportunidade para trabalhar com o setor privado, com o setor civil, da sociedade civil, com as academias, com os governos. Isso é algo incrível para nós. Se trata de uma oportunidade muito interessante. Bom, concluo minha apresentação com dados sobre a participação de hoje. Primeiro, para reconhecer, ou para agradecer ao ministro por seu apoio dado para essa reunião, coordenando todos os países, nesse momento nós temos 36 países participando e representando as Américas. 41 organizações da sociedade civil, 5 representando as academias, 5 fundações muito renomadas, 5 fundações, 31 ONGs. Também nós temos, na verdade, 24 empresas do setor privado aqui. E, finalmente, 6 organizações internacionais, como a OPAS, a OMS, a DB, a UNESCO, a UNEP e o Banco Mundial. Nós trabalhamos juntos e, se trabalharmos juntos, nós podemos mover montanhas. Obrigado. Obrigado uma vez mais pelo apoio e pelo compromisso dos senhores aqui do Brasil. Com a palavra o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Antes de tudo, o doutor Molina, que é o representante da OPAS no Brasil, vai falar. Cada vez melhor o portunhol do doutor Molina. Hoje ele me disse que, além de gritar Corinthians campeão da Libertadores, ele já está aprendendo o hino do Corinthians. Ele vai começar o portunhol dele pelo hino. Doutor Molina. Muito obrigado, ministro. E, bueno, a OPAS Brasil está trabalhando muito, de maneira muito estrecha, com o Ministério de Saúde. A OPAS vem trabalhando de uma forma muito estreita com os demais parceiros com relação às doenças não transmissíveis. O que eu tenho que falar aqui é que não é, por um acaso, que esse evento, o primeiro Fórum Pan-Americano contra as Doenças Crônicas, seja aqui no Brasil. O Brasil tem uma experiência muito importante, os dados. Ou, por exemplo, o trabalho digital é só uma amostra. Mas, também, em conjunto com isso, nós temos a decisão política. Ou seja, compartilhar essas experiências e gerar plataformas e espaços de trabalho para que isso seja compartilhado. Bom, isso é bom enfatizar aqui, nesse grupo de jornalistas também, inclusive. Bom, só me resta aqui unir-me àquilo que já foi dito, felicitar todos aqui, parabenizar todos aqui presentes. O ministro John Andrews, o ministro Padilha, o senhor, através também do governo do Brasil, muito obrigado por tudo. Pelos ensinos, pelo espaço, pela oportunidade de trabalhar juntos com a sociedade civil, com organismos internacionais e todos aqueles presentes, instituições representadas neste Fórum Pan-Americano. Muito obrigado. E Corinthians campeão na Copa, só para lembrar. Brinquei com o Molina, que vai ter que ficar muito tempo no Brasil. John Andrews, o Corinthians, que é meu time de futebol, demorou 80 anos para ser campeão brasileiro. Então, imagina quantos anos nós vamos demorar para ser campeão da Libertadores. Então, o Molina vai ficar muito tempo no Brasil até. Queria agradecer a todos, John Andrews, agradecer os representantes da sociedade civil, do setor da indústria, agradecer não só ao Molina, mas todo o empenho da Organização Pan-Americana de Saúde para a realização deste Fórum. Para nós, este é um Fórum muito importante que está sendo realizado aqui no Brasil e o momento que ele está sendo realizado. Nós sempre dissemos que, no momento em que a Organização das Nações Unidas aceitou realizar, no marco da sua Assembleia Geral da ONU, no ano passado, e a nossa presidenta Dilma abriu a Assembleia Geral da ONU, reforçando essa posição, uma reunião de alto nível específica para discutir as doenças crônicas não transmissíveis, nós estávamos inaugurando um novo capítulo na saúde pública global. Inclusive, eu usava a comparação de outros episódios parecidos. No final dos anos 80, nós tivemos uma importante reunião de alto nível, no marco também da Assembleia, para discutir a erradicação da poliomielite. Isso desencadeou que o conjunto dos países, dos organismos multilaterais, fizesse um grande esforço em relação às doenças imunopreveníveis e alcançamos um conjunto de resultados em relação a ela. Depois, no final dos anos 90, também no marco da Assembleia, nós tivemos uma reunião de alto nível para discutir a pandemia da AIDS e, a partir daí, se desenvolveu um conjunto de mobilização nacional e multilateral para o enfrentamento da pandemia da AIDS e não tenho dúvida nenhuma que essa decisão da Assembleia Geral da ONU, no ano passado, de realizar essa reunião e o documento final da reunião e o conjunto das contribuições, inauguraram um novo capítulo na saúde global. O Brasil havia se preparado para essa Assembleia Geral da ONU, buscando, ao construir esse plano nacional para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, reunir e cumprir um conjunto de diretrizes que estão no âmbito da OPAS, da Organização Mundial de Saúde, de construir propostas para o país no âmbito da saúde pública, de forma multissetorial, porque nós sabemos que um conjunto de outras políticas são decisivas em relação ao enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e com forte participação da sociedade civil, forte participação do setor produtivo, da academia, dos especialistas. E, naquele momento, quando nós construímos o nosso plano nacional de doenças crônicas não transmissíveis, nós conversávamos com outros membros de outros países, aqui no âmbito das Américas e com a OPAS, da importância de que esse debate, até para que ele tenha a força necessária para as mudanças necessárias no mundo inteiro para enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis, que também fosse um debate a possibilidade de construir planos, acordos, plataformas comuns nos vários espaços regionais de integração regional. Então, naquele momento, o Brasil trabalhou junto com a presidência da UNASUR, para que a UNASUR tivesse uma posição comum para a Assembleia Geral da OMS. Nós construímos essa posição comum. A OPAS nos ajudou muito, fizemos o debate específico na Assembleia Geral da OPAS, no ano passado, sobre doenças crônicas não transmissíveis. E, para nós, esse fórum é muito especial, porque ele configura um passo muito decisivo para que um conjunto de países, a mobilização com a sociedade civil, com o setor produtivo, possamos dar passos muito decisivos, de formas conjuntas, para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. E é importante essa aliança global, porque tem duas frentes que são fundamentais, que só é possível enfrentar se tivermos uma forte aliança global. Uma primeira frente é em relação a um conjunto de atividades econômicas que têm impacto decisivo nos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. Como o caso do tabaco, que foi dito aqui por John Andrews, como o caso da produção de alimentos, alimentos saudáveis, como garantir a oferta de alimentos saudáveis, como o caso de um conjunto de atividades econômicas que possam afetar ou aumentar fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como impacto no meio ambiente, agentes poluentes, contato com produtos e substâncias que são fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. E uma outra frente que só é possível enfrentá-la se tivermos aliança global, que é o acesso aos medicamentos e as tecnologias, para o diagnóstico mais precoce, para o tratamento adequado, ampliar a oferta gratuita de medicamentos, que só é possível com a ampla aliança global entre os países, os organismos multilaterais e o conjunto da indústria envolvida nisso. nós aproveitamos esse fórum para lançar todos os dados do Vigitel em relação à diabetes. Débora já apresentou detalhadamente os dados, eu só queria chamar a atenção para quatro itens. O primeiro, que ampliar o acesso aos medicamentos e a decisão de colocar o remédio de graça na farmácia popular, que aumentou em mais de um milhão de pessoas que tiveram acesso a medicamentos para diabetes, mostra que ajuda a reverter a tendência de aumento de internações no Brasil. A doutora Débora mostrou os dados de elevação de internação até o ano de 2010, que são 148 mil internações por diabetes. No ano de 2011, como ela falou, os nossos dados preliminares já mostram a redução das internações. Os nossos dados são em torno de 145 mil internações. Ou seja, pela primeira vez, o Brasil começa a reverter uma tendência de crescimento de internações pelo diabetes. E a qualificar a atenção básica, a ampliação da atenção básica em vários municípios. E a oferta de remédios de graça para diabetes na farmácia popular, que aumentou em mais de um milhão o acesso, mais do que dobrou o número de pessoas que pegaram remédio de graça, que pegaram remédio para diabetes na farmácia popular, tem um impacto decisivo nessa redução da tendência de internação. Então, a atenção básica e acesso a medicamentos contribui para reduzir uma tendência que existia de ampliação das internações para o diabetes. O segundo dado que eu queria chamar a atenção, o quanto que a educação tem um peso importante, um impacto importante nas ações de saúde. Quando nós pegamos quem tem menos de oito anos de escolaridade e quem tem mais de 12 anos de escolaridade, na população geral, a presença do diabetes é duas vezes maior em quem tem menos de oito anos de escolaridade do que quem tem ensino superior. E, entre as mulheres, chega a ser um pouco mais de três vezes maior a presença do diabetes. Ou seja, quanto à expansão, à qualidade da educação, pode ter um peso decisivo, sobretudo no diabetes e um conjunto de outras doenças crônicas não transmissíveis, que são dados que nós já temos demonstrado. O terceiro dado que eu queria chamar a atenção, o Brasil, nossos dados do Vigitel, tem em torno de 5,6, é isso, Débora? 5,6 prevalência de diabetes autorreferenciada nesses dados do Vigitel. Ainda é menor do que a Argentina, ainda é menor do que o Chile, ainda é menor do que os Estados Unidos, mas nós temos uma tendência crescente do crescimento do diabetes. Isso tem a ver com a faixa etária, tem a ver com a ampliação do diagnóstico. Eu não tenho dúvida nenhuma que a proporção maior entre mulheres tem uma relação direta com o diagnóstico que é feito no pré-natal, a busca do diagnóstico mais precoce, com isso você identifica mais precocemente o diabetes entre mulheres, mas é importante observarmos essa tendência crescente, que tem a ver com a nossa faixa etária, que aumenta a expectativa de vida, a tendência de aumento da obesidade no nosso país. Então, reforçar as ações de prevenção à obesidade, reforçar as ações de diagnóstico precoce e de acesso mais fácil aos medicamentos e diagnóstico pode ser decisivo para o enfrentamento do diabetes. Eu acho que eu queria chamar a atenção desses três aspectos, aqui tem outros, mas eu gostaria de chamar a atenção para esses três aspectos, e reforçar que as ações do governo, não só de ampliação ao acesso a medicamentos, mas também de acordos com a indústria de alimentos, da redução da presença de sódio. Nossa expectativa é reduzir em mais de 1.4 toneladas, não 1.4 toneladas, é 1.400 toneladas de presença de sódio nos produtos alimentares industrializados, ofertando alimento mais saudável à população. E a redução de gordura também nos alimentos pode ter um peso importante para a redução da obesidade no país e reduzir fatores de risco de doenças outras associadas ao diabetes, como a hipertensão arterial. Então, agradecer muito toda a mobilização da OPAS, a mobilização da sociedade civil, o setor da indústria, dos 36 países que estão aqui presentes. E, para nós, os dados do Vigitel só reafirmam as decisões do Ministério da Saúde no ano 2011, em relação à ampliação do acesso aos medicamentos e ampliação ao diagnóstico. E essa reunião, esse fórum, para nós poderá ter um peso muito importante na Assembleia Geral da OMS, agora em maio, onde vai novamente se discutir o plano de ação, o conjunto de diretrizes sobre o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis em todo o mundo. Quero agradecer, mais uma vez, John Wenders. Muito obrigado. E após a apresentação dos números do diabetes no Brasil, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conversou com a imprensa. O Brasil tem uma proporção geral de pessoas com diabetes abaixo do Chile, da Argentina e dos Estados Unidos. Mas é uma tendência crescente no nosso país. O diabetes é um problema de saúde pública, em torno de 5,6% na população geral. Mas quando você pega a população com mais de 65 anos de idade, nós temos quase 20% da população com diabetes. Ou seja, de cada 5 pessoas no Brasil com mais de 65 anos de idade, um tem diabetes. O que chama muito a atenção do Ministério da Saúde é como a educação é importante no controle do diabetes. entre as mulheres, a proporção de diabetes entre mulheres que têm menos de 8 anos de escolaridade é 3 vezes maior do que as mulheres que têm nível superior. Na população em geral, é 2 vezes maior a presença do diabetes entre as pessoas que têm menos de 8 anos de escolaridade do que as pessoas que têm nível superior. Um outro dado que chama a atenção. Ampliar a distribuição de remédios reduz as internações. A decisão do Ministério da Saúde de colocar remédio de graça no farmácia popular em 2011, que aumentou em mais de 1 milhão de acessos a remédios para diabetes no país, reverteu a tendência de crescimento de internações. Nos últimos anos, vinha aumentando, chegou a 148 mil internações em 2010 e os nossos dados preliminares já mostram a redução para 145 mil internações no ano de 2011. Ministro, o que essa tendência entre as mulheres está tendendo a ficar estagnada e por que entre os homens está aumentando? O senhor tem uma explicação para isso? São dois fatores fundamentais. Primeiro, a faixa etária. Quando você aumenta a expectativa de vida na população, você aumenta o risco de diabetes. Nós estamos aumentando a expectativa de vida entre os homens. O segundo, nós já tínhamos ampliado o diagnóstico para o diabetes entre as mulheres porque fazíamos um diagnóstico mais precoce, sobretudo no momento do pré-natal. É mais comum as mulheres tenham um diagnóstico precoce do diabetes. Os homens acabavam buscando o diagnóstico quando sentiam, tinham algum sintoma, o que mostra que nós estamos ampliando o acesso ao diagnóstico também entre os homens. Ou seja, nós estamos descobrindo mais rápido o diabetes entre os homens também. Ministro, você tem acesso ao remédio na farmácia popular. Como que eles podem ter acesso para melhorar essa questão dos medicamentos gratuitos? O remédio de graça na farmácia popular demonstrou que contribuiu para revertermos a tendência de internação. Esse é o primeiro passo. Reverter a tendência de necessidade de internação e buscaremos, com ampliação desses medicamentos, ano a ano, revertermos também a tendência de mortalidade em relação ao diabetes. Hoje, quando nós lançamos o programa, nós tínhamos 15 mil farmácias cadastradas. Hoje, nós temos mais de 21 mil farmácias cadastradas onde as pessoas podem ter acesso ao remédio de graça para o diabetes para a farmácia popular. Ministro, por que a Fortaleza, Porto Alegre tem assim uma prevenção? Uma boa saúde começa com a prevenção, sobretudo o nosso país, que envelhece cada vez mais e aumenta cada vez mais a obesidade. Então, dois fatores são fundamentais. A prevenção, atividade física, alimentação adequada, combate à obesidade e o diagnóstico precoce. Ao fazer o diagnóstico precoce, antes dos primeiros sinais e sintomas, tendo acesso ao medicamento como nós estamos oferecendo, isso permite uma qualidade de vida melhor, redução de necessidade de internações e um risco menor de morte relacionado ao diabetes. Ministro, por que que foi falado? Foi falado em vários planos, o programa de enfrentamento que já foi lançado no ano passado, enfim, essas notícias que já aconteceram, né? redução do sódio, tabaco, aquela coisa... Fora isso, tem alguma coisa nova, de uma ação nova que está sendo lançada a partir desses novos dados ou não? Apenas para calibrar, enfim, ver como é que a coisa está andando e melhorar a partir daí? Uma decisão do Ministério da Saúde foi fazer uma avaliação externa nas unidades básicas de saúde, através de um incentivo de qualidade às equipes que atendem nas unidades de saúde que ficam nos bairros. O Ministério pode até dobrar o que repassa para cada uma das equipes, desde que elas mostrem qualidade no atendimento. E um dos indicadores para esse controle de qualidade vai ser como que as equipes fazem o diagnóstico precoce para o diabetes e como que tratam e acompanham quem tem diabetes. Inclusive, o Ministério da Saúde fazendo visita nessas unidades, avaliando os prontuários, estamos pesquisando junto aos profissionais e junto à população. Nós estamos pesquisando usuários que procuram essas unidades de saúde, se o médico perguntou sobre fatores de risco que podem levar o diabetes para essa população, se perguntou de sinais e sintomas possíveis, e se desde o começo já fez o exame, que hoje é um teste rápido para o diabetes, que pode ser feito nas unidades básicas de saúde. Ministro, por que a porcentagem de mulheres é maior? Assim, é por conta de um número de população de mulheres que é maior? É isso? Não. O principal fator que faz uma proporção maior entre as mulheres é o diagnóstico mais precoce. A recomendação do Ministério da Saúde é que durante o pré-natal, todas as mulheres sejam investigadas se têm diabetes, para evitar o diabetes gestacional. Então, as mulheres fazem o diagnóstico mais precoce antes de ter qualquer tipo de sinal e sintoma. Os homens só buscavam o diagnóstico quando tinham algum sinal e sintoma. O que nós estamos percebendo? Que pela ampliação da oferta de diagnóstico, os homens também, nós estamos conseguindo descobrir mais precocemente a preenção do diabetes, que nós estamos ampliando a possibilidade de um diagnóstico precoce através da ampliação da atenção básica em saúde. E essa diferença entre as cidades? A diferença entre as cidades tem duas razões. Primeiro, em relação à faixa etária. Quanto mais idosa a população daquela cidade, maior a possibilidade de termos um número maior de pessoas com diabetes. Segundo, em relação à ampliação dos serviços. Quanto maior a cobertura do pré-natal, mais mulheres terão o diagnóstico de precoce de diabetes. Quanto maior a atenção básica nas cidades, quanto mais as equipes perguntam e fazem o teste diagnóstico lá na atenção básica, maior a proporção de diabetes. Então, essa diferença tem relação de um lado com a faixa etária e do outro, porque são cidades que estão procurando mais, estão fazendo o diagnóstico mais precoce sobre o diabetes. Ministro, deixa eu mudar de assunto um pouquinho. Acabou. O Ministro do Pantos Abertos mostra que recursos do Pax devem ser prioridade para a saúde. Não foi liberado nada esse ano. Tem alguma explicação? Não, é porque esse ano tem feito uma seleção dos projetos. Nós temos o ano inteiro para liberar os recursos. Nós estamos, nesse momento, pagando recursos que foram selecionados no ano passado. Aumentou a execução orçamentária, tanto na FUNASA. Nós tivemos, no ano passado, 39% a mais de execução orçamentária e financeira das obras do PAC na FUNASA em relação aos anos anteriores. Esse ano, os projetos da FUNASA já estavam selecionados, então tem ampliado a execução orçamentária da FUNASA. Nós estamos executando aquilo que já foi selecionado no ano passado e abrimos uma seleção para o ano de 2012, dos novos recursos do PAC no ano de 2012. Ao concluir a seleção, nós passaremos a execução. Por que nós estamos muito detalhistas nessa seleção? Porque uma das coisas que nós identificamos, que o que pode acelerar, inclusive, a execução dos recursos do PAC, é quando uma proposta selecionada já tem projeto pronto. Então, nós estamos avaliando a qualidade dos projetos apresentados para que, com isso, você não só empenhe, mas execute mais rapidamente os recursos do PAC. Muito obrigada. Você acompanhou a apresentação à imprensa dos novos números do diabetes no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados coletados nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal foram anunciados durante o Fórum Pan-Americano de Ação contra as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.